Música Vem pra noite do prazer, tu não vai se arrepender O que você quer, aqui tu vai ter As mulheres na piscina de calcinha e sutiã Vai rolar swing até manhã de manhã Pode ter certeza que elas vão fazer valer Depois dessa noite você não vai esquecer Elas são profissionais e gostam de sentar Elas vão sentando, rebolando sem parar Pode ficar tranquilo, na mão não vão te deixar Elas vão sentar, vão sentar, vão sentar Até tu cansar Elas vão sentar, até tu cansar Elas vão sentar, até tu cansar Elas vão sentar, até tu cansar Pode ficar tranquilo, na mão não vão te deixar Elas vão sentar, até tu cansar 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 noite do prazer, tu não vai se arrepender, o que você quer, aqui tu vai ter, as mulheres na piscina de calcinha e sutiã, vai rolar swing até manhã de manhã, pode ter certeza que elas vão fazer valer, depois dessa noite você não vai esquecer, elas são profissionais e gostam de sentar, elas vão sentando, rebolando sem parar, pode ficar tranquilo na mão, não vão te deixar elas vão sentar, vão sentar, vão sentar, até tu cansar elas vão sentar, até tu cansar pode ficar tranquilo na mão, não vão te deixar elas vão sentar, até tu cansar elas vão sentar, até tu cansar elas vão sentar, até tu cansar Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Tchau 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 Tchau